Filipe Fonseca Filipe Fonseca Filipe Fonseca Ela é neta do avô gringo E devoção O avô gringo Oferece esta música Para a sua neta Giselani O seu avô André E a sua avó Tenha também Dá uns parabéns para a sua neta A família de Abre e tu canta os parabéns Parabéns Tchau, tchau. Tchau, tchau.